Sou o Dr. Júlio, aqui da Roinha Odontologia. Hoje eu vou falar sobre um assunto para vocês que é a herpes. Para quem não sabe, a herpes é causada por um vírus e muitas vezes quando a pessoa está com a imunidade baixa ou está por uma fase que está passando por muito estresse, é aí que o vírus da herpes aparece e causa muita dor, muito desconforto nas pessoas. Muitas vezes isso impede até dela trabalhar ou de sair de casa por conta da dor, do desconforto e por conta das vesículas que aparecem também. Nesses casos, o laser de baixa potência é muito utilizado. Ele diminui a incidência da herpes, causando também a diminuição da dor. Então, muitas vezes também o laser é utilizado preventivamente. Então, mesmo antes de aparecer em pessoas que têm muita incidência do vírus da herpes, é utilizado preventivamente. Antes da pessoa ter a aparição, ela aplica o laser. Isso vai diminuir a carga viral e também pode diminuir muito a aparição do vírus da herpes. Também o laser de baixa potência é utilizado muito em pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia, que estão fazendo radioterapia ou também transplantados de medula. Ele é utilizado porque esses pacientes podem ter muitas feridas na boca ou associados a infecções fúngicas ou bacterianas e podem causar várias úlceras na boca. Muitas vezes, esses pacientes não conseguem nem se alimentar. Então, é muito complicado. Nesses casos, o laser é utilizado e ele diminui muito a dor do paciente. Diminui a dor e também pode ajudar muito na cicatrização, a cicatrizar mais rápido a ferida. Então, ele é um instrumento, hoje em dia, que é muito utilizado e pode trazer muitos benefícios para as pessoas, tanto preventivamente como realmente tratando lesões e dor do paciente. Tchau, tchau.